Gente, um campeão da seleção brasileira de futebol de areia recebeu uma moção de louvor e reconhecimento nesta quinta-feira na Câmara Municipal. Diogo Catarino nasceu no Chapéu Mangueira, uma comunidade do Leme na Zona Sul e faz sucesso no mundo todo. A homenagem foi proposta pelo vereador Alexandre Bessa. A família e amigos do jogador acompanharam a cerimônia. Não tem tempo ruim para Diogo Catarino, que em fevereiro conquistou um hexacampeonato com a seleção brasileira de futebol de areia em Dubai, nos Emirados Árabes. E muito menos tem jogo ganho para esse carioca de 34 anos, morador de Vila Isabel e cria do Chapéu Mangueira, acostumado com os altos e baixos da vida. Ele ainda começava nos gramados quando uma lesão quase o tirou do futebol. Eu tive três meses com a malhela medial fissurada, onde eu não pude colocar o pé no chão. E eu morava na comunidade, onde era só escada, então eu passei três meses dentro do quarto. Apenas eu, Deus e a minha família. Então foi um momento ali que eu não entendi o porquê, mas foi um momento onde eu me aproximei de Deus também, onde eu me fortaleci. A determinação e o talento renderam também a ele uma homenagem da Câmara do Rio. Nessa quinta-feira, o jogador recebeu do vereador Alexandre Bessa uma moção de louvor e reconhecimento. Ele traz para essas crianças aí um exemplo que se você conseguir, do começo assim, trabalhar, lutar pelo seu objetivo, o exemplo está aqui. Vale a pena. Catarina é o terceiro artilheiro em Copa do Mundo da FIFA de sua geração e o nono entre os artilheiros do Brasil na competição. Foi dele o gol de número 400 do Brasil em Copas do Mundo de Beat Soccer FIFA, tornando o nosso país o primeiro a atingir essa marca histórica. O jogador começou a carreira no futebol de areia do Vasco da Gama e em 2012 estreou pelo time profissional do Cruz Maltino, já arrebatando a Copa do Brasil. De lá para cá, não parou mais. Hoje eu tenho viajado muito, tenho levado o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo afora, em todos os clubes da Europa que eu tenho passado. Então é muito gratificante receber esse reconhecimento e mostrar para a garotada mais nova também que nada é impossível. O amigo e também craque, Jorginho, esteve com ele em várias conquistas pela Seleção Brasileira e pelo Vasco. Acho que ele representa muito, né? Ele veio, vem de um lugar que, poxa, é a cara do Rio, que é o leme, perto da praia, sabe falar, sabe se comunicar, é amigo de todo mundo. Acho que isso representa muita gente do que é do Rio. Guerreiro, lutou muito para chegar onde chegou. E estamos muito felizes, né? Com as conquistas dele. Então, que Catarino inspire novas gerações.